Se tem muito torcedor do Atlético sentindo falta do Rafael Veiga Talvez o substituto do camisa 10 do título da Sul-Americana Do armador, do cérebro, daquele time tão potente, daquele time tão vertical Esteja no elenco, só não conseguiu todas as chances que ele merece Só para explicar para vocês, antes de vocês começarem a ver, para entenderem a dinâmica Aqui do lado, vão rodar quatro campinhos O primeiro vai ser com o time campeão da Sul-Americana, com o Veiga jogando ali O segundo vai ser com o time que começou a Libertadores, com meio campo, com três volantes Vai ser Tião Bruno Guimarães, o Lúcio jogando muito perto E o Camacho fazendo essa proteção, qualificando muito bem a saída de bola Só que perdeu esse jogador, e o Lúcio não aguenta toda a temporada O terceiro time, é o time que vem jogando Com o Nicão jogando centralizado, com o Marcelo Serena aberto E o quarto time, é o time que eu jogaria Com esse rapaz aqui, entre os titulares Por que o Bruno Nazário entre os titulares? O Bruno Nazário chegou ao Atlético depois, talvez, do seu menor momento no futebol Ele passou por um clube muito interessante, que foi o Hoffenheim É um clube que revela muitos bons jogadores É base de muitas seleções inferiores da Alemanha Sub-17, Sub-19, Sub-21 Sei que tem algum jogador do Hoffenheim E esse trabalho de transição é muito bem feito E o Bruno Nazário fez parte desse trabalho Só que não conseguiu render Rodou no Brasil, no Cruzeiro, enfim Foi parar no Guarani, se destacou, veio para o Atlético Só que deu azar de se machucar e passar um longo tempo fora Está voltando agora E apresenta qualidades que podem somar muito a um time Ainda mais um time que vem perdendo muitas peças ao longo do ano Então, como eu usaria o Bruno... Vocês vão ver aqui do lado, como eu usaria o Bruno Nazário Eu usaria o Bruno Nazário sendo o jogador central do 4-2-3-1 do Thiago Nunes Sendo esse verdadeiro armador O quarto homem, o cara que joga perto da área Que distribui os passos para os jogadores do lado Para os extremos Que você vai ter... Olha, vou apresentar argumentos Primeiro você vai ter um jogador com mais intensidade que o Lúcio Você vai ter um jogador com mais intensidade que o Cidadinho Enfim, que são as opções que hoje você tem no elenco Ou você é um jogador que roda a mão É um jogador de qualidade de passe Então você ter o Bruno Nazário e o Bruno Guimarães jogando perto um do outro É muito interessante porque você concentra a capacidade de passe A capacidade de enfiar uma bola longa Ainda mais no estilo de jogo do Atlético em fora e em casa Isso é muito importante Por ser um time que joga de maneira muito vertical Joga buscando extremidade o tempo inteiro buscando seus pontos Você tendo o Nicão jogando no meio Primeiro você perde o seu melhor lateral O seu melhor ponta direita Que o Nicão é diferente do Rony O Rony é um jogador vertical, incisivo o tempo inteiro O Nicão é um jogador mais cerebral Você tendo um jogador vertical, incisivo o tempo inteiro Nas duas pontas Você perde inteligência no seu time E você fazer um jogo de extremidade Você precisa muito de inteligência E inteligência, desculpa gente Mas é algo que o Marcelo Cirilo não tem Então Você aproximaria Os dois cérebros do seu time Jogaria com o Bruno Nazário e o Bruno Guimarães Com o Ellington flutando atrás Fazendo essa entrelinha Em algum momento entra a bola Até o Bruno Guimarães se juntando com o Ellington E o Bruno Nazário Sem a bola faria uma dupla de ataque com o Marco Rubio Que quando o time saísse um contra-ataque Ele já estaria Numa posição hábil A lançar essa bola em profundidade Principalmente para o Rony Principalmente para o Azevedo Então o jogador Que apresenta essa qualidade Vai jogar perto do melhor jogador do time Vai dar possibilidade de diálogo Com o Bruno Guimarães Que é o melhor jogador do time E vai evitar que o time jogue muito espaçado Em alguns momentos Você tinha um Nicão muito longe do Bruno Guimarães Muito longe do Ellington Muito mais perto da linha da frente Então esses argumentos Fazem partidas como a de hoje Bando do CSA Seriam muito importantes Para dar ritmo de jogo A esse jogador Que a qualquer momento Pode ser titular Pode ser Mas uma grande peça Mas uma grande oportunidade De elenco Para o Thiago Nunes Beleza rapaziada? Espero que vocês tenham entendido Espero que tenha ficado claro Espero que os campinhos Tenham concedido O que aconteceu com o Atlético Paranaense Então só repassando aqui Evitar que o time jogue espaçado É um jogador com mais intensidade Como o time do Atlético precisa E é um jogador Mais sábio Mais inteligente Mais sabidoso Jogar perto do Bruno Guimarães Vai dar oportunidade de diálogo Vai Além de desenvolver o futebol dele Vai dar mais oportunidades De fazer uma grande jogada O garoto de ouro O Bruno Guimarães Beleza? Rapaziada é isso Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Continuem aqui Hoje o Furacão e CSA Um jogo com reserva E já pensando na Libertadores Mas muito importante Para algumas peças Beleza? Tamo junto É nóis